A Polícia Militar de Sorriso já conseguiu arrecadar vários brinquedos em mais uma edição da campanha Natal Solidário. Mas, quanto mais brinquedos chegarem ao quartel, mais crianças ganharão um presente. A campanha, segundo o comandante da PM, o Major Jorge Almeida, visa arrecadar presentes para tornar o Natal de crianças pobres um pouco mais alegre. Além disso, aproximar a população da Polícia Militar. Fazer essa criança ficar mais próximo da Polícia Militar, mais próximo das forças de segurança pública aqui do município de Sorriso. Isso ajuda bastante essa luta contra a criminalidade. Por quê? Porque a criança e a família dessa criança vai ficar mais perto da polícia e vai fazer algumas denúncias também que vem acontecendo de crimes aqui em nosso município. A arrecadação, segundo o Major, segue até este sábado. Os presentes podem ser entregues no quartel da Polícia Militar e na Escola Estadual Tiradentes. Nós vamos escolher os bairros, selecionar os brinquedos, que já estão a maioria embrulhados na sala do comandante do 12º. E vamos deslocar com o Papai Noel, com a Polícia Militar fardada, com as viaturas e fazer a entrega de forma ordenada, de forma bem tranquila, nos bairros carentes aqui do município de Sorriso. Então, essa escolha vai ser feita pelas pessoas, pelos policiais militares, que vão ajudar no domingo a entrega desses brinquedos. A distribuição dos brinquedos ocorrerá no dia 23 de dezembro. O Major ainda não informou quais bairros irão receber o Papai Noel da PM, mas adiantou que o bairro União será um dos contemplados.